Salve, salve rapaziada, o Aka aqui, novamente com mais um episódio de Tropical Sense, nossa maravilhosa ilha socialista, não é mesmo galera? Galera, é o seguinte, eu quero contar uma coisa pra vocês, eu aprendi muita coisa jogando Tropical Sense agora com vocês, tá? De verdade, eu acho que eu aprendi tudo que eu não sabia, e eu comecei a entender algumas coisas, por exemplo, tinha uma mecânica que pra mim era meio incerta, e essa é a principal mecânica do jogo, presta atenção galera, que é a mecânica de exportação, tá? Pra mim, que toda exportação, pra você fazer dinheiro com exportação, você literalmente tinha que consolidar aqui uma rota comercial, mas vocês me disseram, e eu dei uma olhada, eu fui entendendo um pouquinho mais, e compreendi que não é bem assim, na verdade a gente não precisa de uma rota comercial pra exportar, todos os itens que você produz, eles não vão ficar aqui na ilha de Tropical, eles vão ser exportados, isso aqui era uma informação que assim, sinceramente faltava na minha lista aqui, tudo bem galera? Então com isso em mente, o que que eu descobri? Que qualquer coisa que a gente produza, né, nós vamos exportar. O benefício das rotas comerciais, na verdade, é você conseguir vender certos produtos acima do preço. Neste momento aqui, por exemplo, nós temos aqui uma possível rota comercial com um eixo pra vender carvão 69% acima do que nós venderíamos. Então sim, queremos fazer isso, né, vamos assinar esse contrato aqui, pagar os 15 mil e fazer isso. Então isso aqui é uma parada que eu gostaria de fazer. A segunda parada, pessoal, é o seguinte, eu tava dando uma olhada, coisa que eu não tinha olhado, tá? Aqui no rancho, nós começamos com esse rancho aqui lá no início da jogatina, tá? E esse rancho aqui, da maneira que ele tá funcionando, ele está literalmente consumindo, tá? Consumindo a fertilidade do lugar. Se eu não me engano, acho que aqui em cima... Se eu clicar aqui, em abuso humanitário, é exatamente isso, ó. A fazenda não diminui a fertilidade das redondezas, diminui a eficiência em 15%. A fazenda ganha um estoque de adubo. E aqui o rancho opera em eficiência máxima, mas diminui a fertilidade das redondezas. Ou seja, as nossas plantações de açúcar aqui estão com a fertilidade lá embaixo. E eu não tinha reparado isso, tá? Tudo bem, né? A gente tá aprendendo. Vamos trocar isso aqui pra proibição de pastagem. Mesmo isso aqui produzindo menos, isso aqui vai produzir mais. E uma outra coisa que eu quero fazer é o seguinte. Vamos lá. Eu quero construir dois ranchos aqui, ó. E eu quero um rancho de gado mesmo, tá, galera? Olhei várias outras coisas aqui. Por enquanto, vamos trabalhar com gado mesmo. E gado pra gente tá tranquilo. Poderia ser crocodilo também, pra fazer só fazenda de pele e tudo mais. Mas eu quero de gado pra ter carne e pra ter... Pra ter carne e pra ter... Carne e pele, galera. Pele a gente consegue transformar lá no coturno em couro. Então vamos colocar esse rancho aqui. A eficiência de 52%, de 82%, perdão. E vamos colocar mais um aqui do lado. Com eficiência de 90. Perfeito. Daí, pessoal, nós vamos justamente trazer uma rua desse lugar até aqui embaixo. Maravilhoso. Acho que seria legal... Vamos passar mais umas ruas aqui, galera. Rua é interessante pra justamente nos dar um senso aqui, né, de distância, né? Vamos vir até aqui. Perfeito. Ok. Maravilhoso. Então deixa essa rua passada dessa forma. Talvez eu corte essa coisa aqui no meio. Maybe. Maybe. Ou deixo isso aqui pra mais... Mais zonas católicas e tudo mais, né? Eu não quero católica. Qual a palavra que eu quero? Meu Deus. Religiosas. Isso. Mas regiões religiosas ali e tá tudo bem. Então isso aqui é uma parada que a gente queria construir. Provavelmente nós vamos ter que fazer algumas casinhas lá pra galera que trabalha lá. E seria interessante, inclusive, colocar uma transportadora nessa região, né? Talvez eu tenha um transportador aqui? Eu não gosto. Deixa eu ver, pessoal. Eu quero olhar se nós conseguiríamos colocar plantações ou coisas desse tipo aqui. Não vou conseguir olhar por aqui, né? Eu acho... Vamos ver. Eu quero literalmente plantação. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa que produz bem. Pessoal, aqui não tem nada que produz bem, tá? Então, dado isso... De plantação, tá? É importante dizer que é de plantação. Dado essa situação, eu quero colocar realmente um esquema de transporte, uma transportadora. Pra justamente transportar os bens que nós vamos produzir nessa região. Então aqui tem dois ranchos. Deixa esses ranchos aí. Prioridade normal, tal, etc. E vamos despausar aqui e deixa as coisas acontecerem agora. E assim que mais grana chegar... Eu quero fazer mais uma parada que eu quero mostrar pra vocês. Tem a média de felicidade por moradia de 53. Velho do céu. 53! What the hell? 53 é muita coisa, galera. Muita coisa. Não sei se dá, não. Não sei se dá, não. Mesmo todo mundo tendo moradia, 53 de felicidade é alto. Tá? É bem alto, diga-se de passagem. Mas tudo bem. Vamos... Eu não tenho grana, né? Vamos esperar uma grana chegar aqui pra gente. E daí nós vamos utilizar isso. Tem mais uma parada, tá? Tem uma fábrica que eu quero fazer aqui com vocês. E assim que nós tivermos a oportunidade, nós vamos fazer essa fábrica aí. Opa, o cargueiro chegou ali. O que é isso? Produzir borracha? Mil de borracha por... Recompensa. Cara, maybe. Deixa eu olhar aqui se a gente conseguiria produzir borracha. Porque eu acho que não tem lugar pra produzir borracha, salvo engano. Lugar assim, né? Que esteja fácil aqui pra gente colocar. Borracha. Ah. Aqui atrás, talvez. Não é uma ideia. Daria até pra colocar assim, né? Tá, vou colocar duas plantações de borracha aqui. Perfeito. Vamos passar a estrada aqui. Não era exatamente isso que eu queria, tá? Já que veio a missão. Nós queremos justamente fazer isso. Perfeito. Deixa isso aí dessa forma. Com certeza a gente vai ter que colocar casas aqui, pessoal. Não tem o que fazer, tá? Eventualmente vamos ter que colocar casas aqui. Então já vamos colocar elas aqui. Eu quero alojamentos. Por favor, dê zoom. Tem hora que eu apanho um pouquinho ainda com o zoom desse jogo, tá? Eu quero... Uma... Duas... Três... Quatro. Perfeito. E daí nós vamos passar alguns parques aqui pra ficar bonitão. Dois por um. E seria interessante ter um parque maior. Três por um, talvez. Não, mas eu posso colocar mais dois por um aqui e outro dois por um aqui. Bem como posso colocar um por um aqui no meio. Perfeito. Ok. Assim a galera fica felizona aqui da gente produzir daquele jeito, né? Então aquilo ali era uma parada que eu queria fazer. Cara, tinha outra coisa. Deixa eu achar o que que era, pessoal. Tinha um negócio bem importante aqui. Ah! Não. Não me lembro. Deixa eu olhar aqui. Tinha outra coisa que era bem importante. Só um segundo, pessoal. Bom, galera. Eu sinceramente não me lembro, tá? Mas uma das paradas que eu queria fazer, e isso realmente eu já queria fazer antes, era colocar aqui mais uma... Cadê, cadê, cadê? O RSD. Produção. Caio de pescador. Exatamente isso aqui que eu quero. Eu quero colocar uma exatamente aqui, porque ela cabe perfeito. Adoraria, né? Seria sensacional colocar uma aqui, mas não dá, galera. Uma tristeza, né? Eu já tentei encaixar ela aqui de tudo quanto tem jeito. E aqui, apesar de eu ter espaço, eu não quero utilizar ela aqui, porque eu pretendo colocar outras coisas ali, tá? Então isso aqui tá ótimo. Vamos despausar. A gente já tem uma transportadora aqui perto, então não precisa. Querendo ou não, isso aqui também tá suficientemente próximo. Aqui tem as transportadoras. Tem muita coisa aí pra gente construir, né? O que aconteceu? Alguma coisa que foi destruída? Aparentemente não. Isso aqui tinha algum lugar aqui que tava pegando fogo, tá, galera? Aparentemente eles deram jeito. Diminuiu a qualidade de trabalho em 20, eficiência aumentada em 25. Não, a gente não quer fazer isso. Cara, tinha uma parada super importante dessas, de trocar. Eu não me lembro o que que era. Melhor previsto que... Ah, ignorar essa solução. Mensagem do presidente. Títulos de guerra. Ele nos ajuda a ganhar a guerra. Oh, caramba! Eu esqueci de uma coisa. Eu esqueci de aceitar a missão. Eu esqueci, não esqueci? Pedido de produzir borracha. Não, não esqueci, não. Ela já está. Ah, eu preciso aceitar. Então vamos aceitar ela. Perfeito. Essa aqui tá correndo. Essa aqui é pra completar a incursão. Eventualmente a gente vai completar, de resgatar alguém. Aumenta a cadência de educação de 16 para 20. A gente tá tentando fazer isso também. Não tá tão fácil. Média de felicidade de moradinha. Isso aqui vai demorar um pouco. Alcança... Isso aqui não. Isso aqui tá tranquilo. Ok. Então vamos que vamos, né, galera? Vamos que vamos. Vai dar certo. Inclusive, como que tá aqui nosso outro ensino médio? O ensino médio aqui, ele não está completamente ocupado. Alguns estudantes só. Café não está mais relevante. Ok? Nosso cargueiro ali fez 16 mil. Bastante coisa. Vamos lá. Base militar ou transportadora? Desse lá... Dessa vez, tá? A gente vai pra base militar. 180 dízimas e 5 de posição com os... A galera aqui, tá? Então a gente vai construir a base... Militar. Ok. E na base militar, vamos vir aqui justamente na parte sua, né? E nós temos aqui a base militar. Fornece um esquadrão de tanques para combater... Para combater em conflitos militares. Ok? Caro pra Dedell. 15 mil, tá bom. A gente vai ter que esperar o próximo barco. Mas a gente já comprou a parada que tinha que comprar. Galera, eu quero trabalhar com mais uma fábrica aqui. Falando nisso, vamos pausar, isso que é importante. Vamos lá. Óbuso imunitário, proibição de pastagem, proibição de pastagem. Isso aqui tá monocultura, isso mesmo, isso aqui também monocultura. E daí, pessoal, eu quero construir aqui um... Cadê? Um espalhador de adubo, tá? E esse espalhador de adubo vai ser insanamente importante pra gente. Vou colocar uma aqui. Não dá. Tristeza. Ele daria aqui. Tá, coloca esse espalhador de adubo aqui que ele pega as três fazendas aqui. E nós vamos botar também um espalhador de adubo. Você pegou o rancho lá? Não pegou. Ele tem que pegar o rancho também, certo? E ali ele não pegou. E aí? E aqui ele não pega esse outro cara. Aqui dá bom. Aqui eu pego tudo que eu preciso. Tá, então vamos colocar ele aqui. E esse aqui a gente cancela essa construção. Só que eu vou precisar de mais um espalhador de adubo aqui. Adoraria que desse certo aqui. Ele dá certo aqui. Não é o ideal. Eu vou colocá-lo aqui. Porque daí eu tenho espaço pra construir mais ranchos e coisas desse tipo. Certo? Acho que é exatamente isso, pessoal. Eu vou colocar ele assim, viradinho, na verdade. Vou colocar ele assim, viradinho. Bota esse cara aí, hein? E daí nós vamos passar só uma estradinha. Um pouco mais de estrada aqui pra cima, tá certo? Beleza, ok. Agora sim, pessoal. Agora, né? A gente pode trabalhar aqui com monocultura tranquilamente. Produzindo aqui borracha. Que era a coisa que a gente deveria produzir, né? Inclusive aqui eu tinha planejado não borracha aqui. Eu tinha planejado outra coisa. Mas tá ótimo, tá? Deixa essas coisas aí acontecer. Pesquisa completa. Pesquisamos circo. Aqui no circo agora a gente pode... Isso aqui? Vários estandos são reduzidos pra cinco trabalhador, tá? Aumenta em dois. Vários estandos são aumentados em um pra trabalhador, empregado, diminui a qualidade de serviço. Então a gente não quer isso. Mas por enquanto é tranquilo. Vela boba. Você se lembra daquelas maravilhosas, brancas, adulantes velas? Sabe por pôr, não sei o que, etc. A de arrobo. O quê? Se eu me lembro bem, o imediato recentemente inventou um esporte novo chamado prancha-vela que consiste em se lançar na água em cima de uma prancha. Essa mania levou à falta de tecido de vela já que os tubarões ficaram enroscados nele. Entregar tecido para a Bahia Pirata ou adiar o roubo em 24 meses. Entrega o tecido lá, só que eu vou ter que importar tecido, né? Vou tentar importar tecido aqui, pessoal. Agora tem carvão para você também. Eu não consigo comprar essa licença. 15 mil. Eu não tenho dinheiro. Poderia cancelar alguma coisa aqui, né? Por exemplo, esse açúcar aqui a gente poderia cancelar ele. Menos 10 com o eixo. Como é que o eixo está? Ah, está tranquilo, né? Vale a pena, galera. Vamos cancelar. Vamos cancelar essa rota de açúcar aqui para o eixo. Sorry. Vou cancelar. Porque nós temos essa rota aqui de carvão que está valendo muita coisa. Só que eu já tenho uma rota de carvão, né? Eu já tenho uma rota de carvão. Não adianta pegar outra. Então, vamos pegar aqui o tecido, tá? Deixa eu tentar encontrar o tecido aqui. Beleza, pessoal. Achei aqui tecido, tá vendo? Eu vou comprar... Eu gostaria que fosse até menos de tecido, mas, enfim... Vamos assinar esse contrato aqui e importar esse tecido para que a gente consiga completar essa missão aqui, tá? Porque senão a gente nunca vai completar essa parada aqui da incursão que é justamente o resgate de muitos aqui. Vamos que vamos. Ok. Bora. Estamos sem dinheiro. Preciso de um pouquinho de grana aqui para que a gente construa a parada que eu preciso. Então, deixa eu esperar um pouquinho de dinheiro chegar, pessoal. Já volto com vocês. Completamos a rota de tecido aqui, tá vendo, pessoal? Então, isso aqui é maravilhoso porque a gente vai conseguir colocar tecido agora para essa galera aqui. Nós temos tecido aqui, ó. Tecido 700 de mil, tá vendo? Então, a galera vai conseguir trazer o tecido para cá. Já está trazendo, inclusive. Então, isso aqui está pronto. Completamos. Então, ele vai conseguir continuar completando a parada aí, né? O problema é que a gente está bem sem dinheiro nesse momento. Bem sem dinheiro, diga-se de passagem. O que está fazendo mais dinheiro aqui para a gente é o rum. E, de alguma forma, cara, a gente não está exportando carvão. Espera aí que isso aqui me chama atenção. Eu tenho uma galera trabalhando aqui, hein? Não tem carvão ali. Tem carvão aqui? Não tem. Isso me chama bastante atenção. Por que eu não estou exportando carvão, né? Vamos ver. Querendo ou não, a gente tem a rota comercial com eixo, tá? Olha só. Rota comercial. Tem a rota comercial com eixo de 69% acima. Então, assim. Alguma coisa a gente tem, pessoal. Opa! 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 Rumo a 77%? Uau! Cara, assina esse contrato, hein? Assina esse contrato, hein? Um contrato muito bom. Fala sério. Maior que sem a minha relação com eixo. Ok. Tá chegando mais um navio cargueiro. A gente vai pegar dinheiro. Cara, eu preciso de dinheiro. Eu preciso de base militar. Eu preciso fazer a parada que eu quero fazer. O que é isso? Eu preciso de um ponto. Eu preciso subornar esses caras. 150 quilômetros. Velho do céu. Vou entregar 280 de ouro. Tá. Vamos entregar 280 de ouro porque eu não tenho grana. E ouro a gente produz. Então, menos mal, né? Menos mal. 100% instruído. Deus do céu. Terror. Fizemos uma grana aqui. Bastante dinheiro de passagem. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma... Ah, na verdade, vamos fazer a base militar, pessoal, de uma vez por todas. Fica a base militar vai me gerar... Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Me dá um segundo. Tá, pessoal. Dá pra gente trabalhar um pouquinho. O que eu quero fazer aqui? Eu quero construir uma indústria. Que indústria é essa? Essa aqui. Fábrica de charuto. Meu Deus, é muito cara. É insanamente cara, cara. Meu Deus do céu. É muito cara. Mas vamos lá. E assim que possível a gente compra e faz ela. Ai, vamos esperar um barco aqui de novo, galera. Vai precisar de mais dinheiro. Mas pelo menos a gente tem a planta agora. Por quê? Nós já temos uma produção de tabaco exatamente nessa ponta aqui. Tá vendo? É a única produção de tabaco que nós temos nesse momento. Ah, não. Tem essa aqui também. Todas as multiculturas. A eficiência não é das melhores e também não é das piores. Tá vendo? Então a gente consegue produzir bastante coisa aqui. Obrigado, eu já tenho mandado mais grana. É muito bom. Agradeço. Eu tenho que ficar de olho nas rotas comerciais pra fazer mais comércio com... Pera, coco seria maravilhoso, mas eu não quero, não. Leite, aço. Não são coisas que a gente quer vender, não. A gente não tem isso pra vender. Tá chegando mais um navio aqui pra pegar mais a produção. Chega aí. Vamos ver quanto de grana que ele vai dar. No geral, tá dando três mil, quinze mil por aí, né? Ok. Deu uma bela grana. Deu dezoito mil agora. Provavelmente, grande parte disso é da... da paradinha, né? Do carvão. Consegui colocar esse cara aqui, né? Fica bonitão. Tá, vamos colocar ele aqui. Deixa esse cara sendo construído aqui. A maior parte da galera aqui tá ao redor. Eu acho que tem casa pra todo mundo. Eu não tô vendo aqueles lugares se formando, tá? Só que a felicidade por causa aqui não está subindo. Isso é um problema pra gente, galera. Isso é um grande problema. Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho... Cadê o nosso mercadinho? Aqui é o lojamento. Deveria ter um... O que é isso? Reduz a área de efeito para 30% de redução do solo. Consumo de adubo aumenta em 200%. Deixa normal, hein? Entregamos o ouro pra lá, ok. Cara, eu quero... Cadê? Aqui é a mercearia. A gente já tem essa mercearia aqui trabalhando. Repara a quantidade de comida que ela tem aqui. Seria interessante construir mercearias em outros lugares. Principalmente lugares que é onde a gente vai ampliar. Completamos o tabaco pro encho. Completamos. Me dá... Me dá uma planta aleatória. Clube de El Presidente. Isso não ajuda muito. Encho mandando ajuda sem parar, né? Isso é muito bom. Vamos tentar fazer uma rota comercial aqui. que deu uma grana, galera. Tem de banana pro encho. Eu preciso mandar a rota comercial pra essa galera aqui. Mas uma rota comercial que seja vantajosa, né? Não isso aqui. Essas coisas que eles estão me oferecendo. Realmente não vale a pena. Armas, comida desnatada, cacau. Você tá exportando cacau? É isso? Você tá exportando cacau? Não, eu quero... Eu quero exportar armas, barcos, algodão. Nada disso eu tenho. Tem lank também, que eu também não tenho. Tem... Ah. Ah, por enquanto ainda não tem nenhuma rota comercial decente. A gente vai esperar um pouquinho. Produzimos borracha, ganhamos um pouquinho de grana. Maravilhoso. Uma das paradas que eu quero olhar... O que dá pra comprar com esses dois mil que a gente tem? Daria uma audiência. Incentivar comércio. Gerar nova oferta. Pode ser decente, mas melhor não. A gente poderia desbloquear vagas ali. Não. Conhecimento. Mil de conhecimento, isso aqui é pra aumentar a pesquisa, né? Também não. Ponto de cursão também eu não quero comprar. Imigrantes com ensino superior. Poderia ser interessante. Poderiam desbloquear uma vaga de pedido. Mas não tem nenhum pedido. É, deixa pra lá. Não tem nada ali que a gente queira fazer não, galera. Vamos pausar e esperar a grana chegar. Que viagem! Eu achei que nós iríamos conseguir comer todas aquelas salsichas. Eu não quero que você ache que a tripulação não fez nada além de beber cerveja e comer um monte de petiscos. Isso foi uma parte fundamental para conseguir o saque dessa vez. De qualquer modo, o portão já foi empacotado e está pronto para ser montado quando eu e meus homens conseguimos nos abaixar sem querer vomitar. Então fizemos o roubo mas não trouxemos nada? É isso? Então tá beleza, né? Então tá ok. Deixa eu ver qual a incursão que nós vamos trabalhar agora. A incursão de resgate, né? É exatamente. Então a gente está trabalhando de resgate, está tranquilo. Mas a outra incursão cara, a gente pagou um monte de coisa e os caras não conseguiram. Galera, eu lembrei, tá? Lembra lá no início do episódio que eu falei que tinha mais uma coisa que eu queria fazer e não estava achando? É isso aqui, ó. Eu queria mudar o cais do pescador de estilo de antepassados para a rede e a deriva. Na verdade é isso aqui, ó. Draga de pesca, é isso aqui. Eu queria fazer esse upgrade aqui. Por quê? Isso aqui vai me trazer marisco também, tá? Então eu queria ativar essa parada aqui. Era justamente isso aqui, ó. Não ia lembrar tão cedo, tá? Mas era aquilo ali que eu tinha olhado. Repara, a gente está sem tabaco aqui, né, galera? Então eu gostaria de colocar algumas plantações aqui para tabaco que é uma coisa que a gente vai precisar. Então, plantações, eu quero... Tabaco e, salvo engano, aqui tem um lugar que daria para a gente trabalhar com tabaco. Talvez aqui. Aqui eu teria... Aqui não vai dar bom. Aqui é 81% mais 59%. Se eu colocar ela aqui vai ser 65%. Mais 78. Esse 78 eu tenho que trazer para cá é 75. Tá, então vamos pegar esses dois aqui. E 405. Eu vou colocar nessa altura aqui só para ficar da mesma altura, tá? Apesar de eu ser que é um pouquinho pior. E vamos trazer essa estrada justamente Sério que não dá? Está zoando. Estrada. Uau, não dá. Tá, deixa eu arrumar isso aqui, galera. Me dá um segundo. O único jeito que eu consegui arrumar foi assim, tá, pessoal? E está ótimo. Deixa eu ver isso aqui. Está pegando lá, né? Cara, isso aqui não está pegando lá. Eu não acredito nisso. Pelo menos parece que não. Vamos conseguir mais umas casas aqui, pessoal. Vamos lá. Eu quero... Casinhas. Ela tem albergue. Construção residencial um pouquinho melhor para novas famílias. Inquilindos precisam ser pelo menos pobres. Emite pouca poluição. Apartamento aqui parece melhor que alojamento, certo? Seis domicílios. E tem que ser pelo menos pobre. Aqui apartamento tem que ser acomodado melhor. Tem um albergue. Eu quero ativar o albergue. Quero colocar alguns albergues aqui. Vai dar bom. Tá. Eu quero... Vamos colocar aqui mesmo. Um. Dois. Vamos colocar eles assim. E daí ali no meio nós vamos colocar justamente um lugarzinho dois por um ali. Na verdade tem que ser três por um. Tem? Três por um. Acho que não tem. É. Realmente não tem. Vamos com dois por um e um... Um por um. Não tem grana. Ok. Então deixo isso aí sendo construído. Isso aqui a gente vai formar um belo lugar aqui. Até porque depois, pessoal, a gente vai subir pra cá. Tem alguns recursos nessa região aqui que eu quero pegar. Tudo bem? Mas acho que nós estamos indo muito bem. Obrigado, né? Acho que tá minimamente decente aqui. E já já a nossa fábrica de charuta aqui ela vai tá voando, né? Será que charuta vai ser o nosso principal produto agora nesse início, galera? É possível, né? É possível. Enfim. Hora de encerrar esse episódio, galera. Vamos encerrar esse episódio. Eu volto no próximo episódio com muito mais coisas aqui de Tropical 6. Tá me divertindo, galera. Sinceramente falando. Eu não achei que eu ia me divertir tanto com o Tropical, mas eu tô me divertindo bastante. Um grande abraço do Aka e até a próxima. Tchau, tchau.